Você não me deu valor em meu amor Eu só sei que já não sei mais o que fazer Pra você entender, pra mim já deu pra ser Sim, a fila já andou, você vacilou Não sou mais seu, você não me deu valor E o meu amor caiu Você não me deu valor e o meu amor caiu